Marcelo de Carvalho, o acionista, fundador da RedeTV, que mandou um vídeo pra gente falando sobre o Silvio. É um dia triste, sem dúvida nenhuma. O falecimento do Silvio Santos deixa uma lacuna insubstituível na televisão brasileira. Eu escrevi hoje e repito que não há, não houve, nunca haverá ninguém à altura do apresentador, do comunicador Silvio Santos. Eu tive a oportunidade de conviver com ele por muitas décadas, participei dos seus programas, tocamos projetos em conjunto e conheci então o Silvio comunicador, o Silvio apresentador, o Silvio empresário, o Silvio pai de família. É realmente um dia tristíssimo. O Silvio deixa uma legião de milhões e milhões e milhões de fãs, de admiradores, de pessoas que cresceram praticamente, vendo e ouvindo o Silvio Santos aos domingos. Então, quero dar, evidentemente, a minha solidariedade, os meus sentimentos, o meu carinho, a família que eu conheço, a dona Iris, as filhas todas, e dizer que o céu hoje está mais feliz, sem dúvida nenhuma. E como dizia o nosso querido Silvio Santos nas suas músicas que nós ouvimos por tantas décadas, né? Do mundo não se leva a nada, vamos sorrir e cantar. E claro que o nosso presidente da RedeTV, Amigo Arida Levo Júnior, também fez questão de falar sobre o Silvio Santos. É com profundo pesar que a RedeTV recebe a notícia do falecimento do querido Silvio Santos, uma figura icônica da televisão brasileira e um exemplo de pioneirismo e dedicação ao entretenimento. A história de Silvio Santos realmente se confunde com a da televisão brasileira. Em nome de toda a equipe da RedeTV, eu gostaria de expressar os nossos mais sinceros sentimentos à família de Silvio Santos. Seu legado permanecerá vivo na memória de milhões de brasileiros que, como nós, cresceram acompanhando sua trajetória brilhante e inspiradora. Que Deus conforte os corações de todos os seus entes queridos nesse momento difícil.